No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre Ituano 1 e Grêmio também 1, um jogo que a gente consegue tirar uma grande lição sobre jogar uma Série B. Antes de começar o vídeo, eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Lembrando que com o OneFootball vocês conseguem acompanhar as tabelas, seja do Brasileirão Série A, Série B, Série C ou qualquer campeonato de futebol do mundo. Então baixe agora, é de graça, tá? Gratuitamente vocês podem ter aí no seu Android ou no seu iPhone. É só botar a câmera do seu celular aqui na tela que tem o QR Code ou então acessar pelo link que está na descrição, beleza? Grisada, vídeo então um pouco breve aí, mas para falar sobre o que vem acontecendo com o Grêmio que, cara, sério, na minha concepção, tá? Não é só problema dos, não é, tá? Só problema dos jogadores. Por mais que tenha passado técnico e técnico e técnico, a gente sabe o que está faltando, cara. É de um cara que vai motivar os jogadores. É de um cara que não vai aceitar jogador vendo a bola passar e ficar tranquilo, de o adversário colocar o pé e o cara atirar. É um treinador. Você sabe de quem que eu estou falando, né? No título já está escrito. Renato Portalupe, é isso, mano. Cara, eu não estou aqui apenas para criticar como é que o Grêmio foi hoje, mas de algumas partidas que antecederam a essa, o Grêmio com o Roger, que até onde falavam que ia resolver os problemas do Grêmio, que ia ter jogadas ensaiadas, que ia ter um treinamento mais tático. Cara, a gente não vê nada disso. A gente vê uns jogadores acadelados, uns jogadores que não estão fazendo nada, nada além do, cara, nem do básico. É antes do básico ainda. Os caras erram o básico. É impressionante, cara. Poucos jogadores ali jogam pela camiseta. Parece que é Breno, Jeromel e o Diego Souza. Eu acho que é esses três, cara. E o resto não se salva nenhum. É pouquíssimos, cara. Posso ter esquecido de um ou outro, mas é pouquíssimos. O restante ali está só pelo dinheiro. É isso. Precisa entrar um treinador, ou melhor, o treinador, Renato Portalupe, de volta, para mostrar que um treinador que conhece o Grêmio, que tem pulso firme, que coloca o seu time na palma da sua mão, consegue fazer o Grêmio voltar a jogar futebol. Porque uma coisa é... Cara, até hoje eu estava falando lá com o Felipe, meu bruxo, que faz parte do Papo Copeiro. Se vocês não assistem o Papo Copeiro, pelo amor de Deus, né? Estão perdendo tempo, cara. O melhor podcast sobre Grêmio aí, da internet. Papo Copeiro, vai lá e te inscreve. Estava falando hoje com o Felipe, Felipe Camargo. E ele estava me falando, né, cara? Que ele viu um podcast esse dia. Acho que não se lembro se foi do Flow. Não quero mentir para vocês. E o cara estava falando sobre neurociência, né? Até falando uma parada sobre... Confiança. Sobre confiança, né? No futebol, especificamente. Ele falou especificamente sobre a confiança no desempenho dos atletas, dos jogadores. Ele falou especificamente dos jogadores de futebol. Que é fundamental para o jogador vencer. Ter a confiança. É uma base isso. É um fundamento. Porque a tática, a qualidade do jogador, a habilidade, essas coisas são segundo plano. Não que não sejam importantes, mas são segundo plano. O importante no futebol é ter confiança. É se impor. É o teu adversário olhar para ti e pensar Caramba, como esse cara está confiante. Está vindo para cima de mim. Eu vou errar, sabe? É o teu adversário tremer. E é isso que falta no time do Grêmio. A gente não vê isso, cara. A gente não vê isso no time do Grêmio. A gente não vê isso no treinador. Porque um time de futebol começa de um treinador. Se o treinador não é confiante, o time não vai ser confiante. Se o treinador é confiante, o time vai ser confiante. Pega o time do Renato Portaluppi. Pega o time do técnico Roger. Técnico Renato. Técnico Roger. Podem ver, cara. O Renato podia ter um monte de nabo. Errou algumas contratações. Errou. Mas ele colocava Tassiano. E o cara ia para cima. Ia confiante. Fazia gol. Ele fazia esses caras ter confiança. E fazia a diferença. Fazia a diferença. Vocês estão entendendo? Hoje, o Grêmio precisa é disso, cara. De confiança. De um cara que imponha respeito. Que honre a camiseta. Que faça entender onde está jogando. Que faça entender que o lugar do Grêmio não é onde está. Não é na Série B. Cara, é isso. Eu gostaria de ver o Renato Portaluppi voltando. Até para ele mostrar. Para ele mostrar para os cornetas. Que não é só com jogadores bons. Que ele vai ser um bom treinador. Porque o Grêmio está recheado de jogadores. Meia boca. E eu tenho certeza. Que com esses jogadores meia boca. Que pode ser meia boca que seja. Que se eles entrarem em confiança. Entrarem querendo vencer o jogo. Eu tenho certeza. Que ganharia os jogos. Que está aí empatando. Perdendo. De forma besta, cara. E a gente vê, mano. A gente vê no jogo do Grêmio. O Grêmio está precisando. Jogar com confiança. Jogar para frente. Jogar para ganhar. Para atacar. É o que não está acontecendo. Está ligado? O Grêmio. A gente vê os adversários errando coisas. Esdrúxulas. Mas os caras têm confiança. Os caras estão chegando contra o Grêmio. Porque, cara. Num jogo de futebol. Uma das duas equipes. Vai impor mais. Se essa equipe não for a do Grêmio. O adversário vai impor. E aí, o que pode acontecer? O adversário lá, ó. E engolir o Grêmio, cara. Isso aí não pode acontecer com o Grêmio. Com a grandeza que tem o time do Grêmio. E é isso, cara. Eu quero a opinião de vocês. Vai ter gente. Ah, Renatista. Renatista. Não, cara. Eu quis o Roger. Eu fui um dos que pediu o Roger no Grêmio. Para ver se ele ia fazer uma campanha. Claro, uma campanha igual ou parecida. Ainda não tinha como porque a gente estava, né? Numa Copa do Brasil, Série A e tudo mais. Mas, enfim. Eu queria ter visto o Grêmio lá de 2016. Que o Roger fez o tic-tac e tudo mais. Com esse Grêmio aqui. Pelo menos parecido. Só que, cara. O Grêmio de agora não tem nem tática. E não tem nem respeito. Nem confiança. Não tem nada. O Grêmio de agora. Esses jogadores estão ali apenas como proletariados. Apenas como trabalhadores que estão recebendo seu dinheiro. Para fazer o mínimo do mínimo do mínimo. E, às vezes, nem isso consegue. Valeu, Grisada. Deixa o likezão no vídeo. Quero ler os comentários de vocês também. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui.